E é a notícia que a gente sempre quer dar, é a notícia do bem, né? A notícia da vida, porque viver é bom demais, né gente? E com saúde, melhor ainda. O ex-BBB Rodrigo Moço finalmente fez a primeira aparição pública depois do acidente de carro que sofreu em março. E olha só que felicidade, vamos ver. Estou de volta, quero agradecer demais o carinho, o amor e as orações de vocês. Milagres existem, estou feliz, é uma segunda chance. E espero retribuir o mundo de uma maneira ainda maior e muito melhor. Lindo, gente, que lindo, que coisa boa. Como Deus é bom e generoso o tempo todo, né? Esse vídeo foi feito durante uma gravação de uma entrevista pra TV que deve ir ao ar em breve e a gente vai comentar aqui sobre isso. Rodrigo teve alta do hospital no dia 28 de abril, passou por três cirurgias e ficou quase um mês internado, sendo mais de 20 dias somente na UTI. Depois foi pra um tratamento em um centro de reabilitação e a gente viu aí que ele tá bem, né? E a gente segue na torcida pra que ele fique 100% logo e brilhe. Ele vai escrever um livro que a gente já mostrou e a gente tá muito contente. E aí